Hehehe, DC Trading, bora lá, o que será que vai acontecer no dia de hoje? Vamos ver quantos cupons nós temos aqui, opa, tem 4 cupons para a gente estar usando aí, legal hein? Já vou usar um de 5, bom, eu estava analisando umas técnicas aí que você dá uma olhadinha para trás aqui assim ó, ver o tanto que está subindo, e aí na teoria você consegue saber mais ou menos se ele vai cair ou subir. Vamos aguardar um minutinho para poder fazer a escalada aí ó, desse ponto aqui ó, final, então quanto uma, ó, desceu lá embaixo, desceu mais uma vez, ele vai descer mais uma vez ainda, e em teoria depois ele vai subir, certo? Portanto então eu vou jogar na alta, beleza? Porque em teoria ele vai subir, ó, desse último ponto aqui ó, tá? Que está no final da tela aqui, ó, aí ele desceu essa vez aqui, ele vai descer um pouco e vai subir mais um pouco, pelo menos é a teoria aí, certo? Vamos aguardar então, se der certo a gente joga novamente, se não já paro por aqui mesmo, e boa, apesar de ser o bônus aí, e se por um acaso eu conseguir ganhar hoje aqui ó, eu vou tentar sacar o dinheiro que eu ganhei e estou fazendo bônus, e só desceu agora hein rapaz, Complicado o negócio aí hein? Opa, é eu mesmo amigão, Só entregar amigão, valeu, obrigado, valeu, Tá, mas deixa eu perguntar pra você, você não tem aquele cabo, é só perguntar né, cabo HDMI pro tipo C, aquele que transmite a tela de celular pra TV, o cabo? Acho que eu tenho um cabo aí, Então, sinceramente eu não, não é que eu não entendo, cada aparelho é de um jeito cara, o certo é pesquisar no YouTube primeiro, sobre o modelo, Mas eu tenho um cabo aí, HDMI, numa ponta que conecta no tipo C e tudo, é, Beleza? Valeu, Olá, tudo bem? Xerox? 50 conto, Valeu, É, não foi dessa vez aqui então? É, vai ficar pra próxima, Mais tarde eu tento, Tchau, obrigado, se inscreve no canal, dá um joinha, Até o próximo e valeu! Bom, chegou o cliente aqui, Tive que dar uma parada aí, Como vocês perceberam, Mas cara, eu vou estourar esses cupons aqui, Eu tô nervoso, Tô muito nervoso, Quero nem saber, Eu acho que vai dar alta agora, A partir desse ponto, Ué, Não deu o cupom? Só posso usar um por dia, será? Deixa eu usar o de 5 aqui, ó, Ué, ele não quer deixar eu usar? Deixa eu pegar o de 6 então, Ah, tá de zoeira comigo, O cupom da pornografia de atividade pode ser usado uma vez em um pedido de conta real, Uma vez? Tem coisa errada, Ah, entendi, A hora que eu clico aí o conta real fica, Ele pisca lá, Beleza, Então vou aguardar descer um pouquinho aqui, Pra poder apostar, Que eu vou apostar na alta agora, Pode ver aí, ó, Ele vem oscilando, né? Será que vamos conseguir alguma coisinha aqui? Bora lá, E aí? O que você faria nesse caso, ó, Olhando aqui atrás, Desceu, Subiu, Desceu de novo, Subiu, Tá subindo, Tá subindo, Eu acho que vai subir bastante agora, O que você acha? Então vou apostar na alta, Vambora, Podia pagar, né, Rapaz, Pra nós continuar apostando aí, E tentar sacar essa grana, Pô, Se eu ganhar os 3 cupons que tem lá pra frente, Olha só, Daria pelo menos uns 60 reais, Aí a gente já tentava sacar, Quem sabe, né? Tá em alta, Tá em alta, Tá em alta, Deixa eu ver se consigo pegar outro cupom aqui, Vamos ver o que acontece, Será que é possível? Vou pegar o de 5, E se ele subir mais um pouquinho, Eu vou apostar pra descer, Na baixa, Porque em teoria é a tendência, né, Ele sobe e desce, Sobe e desce, Sobe pra me ajudar, Sobe, Vamos, 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 Sobe, sobe agora, 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 Sobe pra não voltar mais, Sobe, Ah não, Brincadeira esse negócio aí, hein, Rapaz, O negócio tá de zoeira com a minha cara, E aí, Despencando agora, Vai despencar mais um pouco, Mais um pouco e, Vai pra mim poder jogar, Rapaz, A gente fica até tenso, né, Jogando esse trem, Mas eu vou fazer uma estratégia diferenciada dessa vez, Ó, Eu vou aguardar ele, Ele baixar, Pra poder apostar na alta, E a hora que eu apostar na alta, Eu vou buscar outro cupom lá, Pra apostar na baixa, O que que você acha? Pelo menos assim, Não tem como perder, Um dos bônus eu ganho, Vamos ver? Desce pra eu apostar na alta, Vamos, Vamos, Sabe que ele vai descer, Olha lá, Analisando aqui pra trás, Rapaz, Eu acho que vai descer um pouquinho ainda, Desce, Só porque eu quero jogar, Eu acho que parece que ele sabe, Né, Que eu quero jogar, Será que ele tá escutando eu falar? Vou desligar o microfone aqui, Não é possível, Rapaz, Ó, Opa, Beleza, Desceu, Já apostei na alta aí, Vou pegar outro cupom aqui, E vou apostar, Em baixa, É claro, Será que dessa vez eu levo? Hã? Gostou da estratégia aí? Já deixe seu comentário, O que você achou aí dessa estratégia? Nesse vídeo eu vou dar uma editada nele, Eu vou juntar com o primeiro lá, Então você tá assistindo completo aí, Tá bom? E dessa vez eu já vou tentar fazer o saque também, Pra ver se, Se o DC3 ele paga ou não, Quando é no bônus, Como agora, Né? Todo esse dinheiro aí, Que tá aí na minha conta real, De 52 reais e 28 centavos, Foi todo arrecadado aí, Apenas com apostas, Com bônus, Tá? Não fiz depósito, Nesse caso, O depósito que tinha feito, Tinha sido de 40 reais, E eu consegui fazer o saque de, De 79, Pra quem acompanha o nosso canal aí, Opa, Faturou, 3,90 aí, Desce agora, Pra ajudar, Desce, Despenca, Não despencou, É, Dois cupons jogados, Um faturado, Foi pra 56 reais aí, Vamos ver lá, Se eu tenho mais algum cupom, Ó, Acabou os cupons aí, Então eu vou direto em, Retirar aqui, Tá? Meus dados aí já, Mínimo pra retirada, 40, Máximo 80, Portanto, Eu vou retirar, 50 e, Quanto que tem lá mesmo? 56? Vou retirar os 56, Vamos ver o que acontece? 56 reais, Pede pra eu digitar meu, CPF, Vou colocar ele aqui, Deixa eu dar um pause aqui, Nessa parte, Bom, Vou ter que dar uma, Retirar uma, Uma editada aí, Mas olha só, Já caiu aqui na minha conta, Você recebeu uma transferência Pix, No valor de 54 reais, Eu tive que mudar o valor lá, Por causa da taxinha que eles cobram, Tá? E a taxa, Ela não é cobrada, O valor que é depositado, Mas sim do valor que tem na sua conta lá, Então eu tinha que deixar uma, Quireira, Lá, Beleza? Consegui fazer o saque, Então 54 reais, Que é o da minha conta, Jogando apenas, Com o bônus, Cara, Então funciona, Tá? DC Trade, Paga mesmo, Tá aí, Um aplicativo que paga, Agora, Como que faz pra ganhar o bônus? Eu acredito que você tem que ficar, Divulgando aí o aplicativo, Tá bom? Pra que, Você consiga, Como se diz, Deixa eu ver aqui agora, Com quanto que eu tô na conta, Pra que você consiga, Ficar com, Com bônus, Né? A pessoa entra lá, Pelo seu nome, Pelo seu convite, Tá aqui ó, Convidar amigos, Já vou, Obter o link, Aqui ó, Compartilhar o link, Pra, Pra poder, Copiar, E vou deixar aí, Na descrição desse vídeo aqui, Pra que você possa, Tá aí, Entrando também, No DC Trade aí, Isso ajuda o nosso canal, E você também pode ganhar lá, Certo? Mas lembrando que, É de aposta, Tá bom? Não é, Bolsa de valores isso aqui, Beleza? Dada a dica então, Gostou do vídeo, Se inscreve no nosso canal, Até o próximo vídeo, Tô muito feliz, Mais 50 reais pra conta, Uhul! Até o próximo vídeo pessoal, Valeu!